Fizeram toda uma sacanagem antes do jogo, fizeram a gente ficar esperando aqui, uma falta de respeito. Fala nação, mais um vídeo aqui e hoje a gente tá pra fazer aqui o pré-jogo de Flamengo vs. Suco Del Valle, vai indo pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. É muito importante que o Flamengo vence essa partida, tendo em vista que o grupo tá muito embolado, temos o Independiente Del Valle em primeiro com nove, o Flamengo em segundo com nove também, só que perde um saldo de gols, em terceiro o Júnior de Barranquilla com seis pontos e o Barcelona de Guayaquil com zero. Então o que o Flamengo precisa pra se classificar nesta rodada? A partida precisa vencer o Independiente Del Valle, o Vugo Suco Del Valle e torcer com tropeço do Júnior de Barranquilla, pra assim a gente já selar a classificação de vez e na próxima partida só definir o primeiro lugar. Então eu vou trazer pra vocês aqui todos os detalhes da partida, então se você quiser saber tudo que envolve essa partida, fique comigo até o final do vídeo, tá? E se você é novo aqui no meu canal, se inscreva, é muito importante a sua inscrição pra que esse meu conteúdo seja indicado para outras pessoas, tá bom? Então nos ajude a chegar na meta de 500 inscritos, certo nação? Então vamos logo para o que interessa, tá? Bom, a partida vai ser realizada nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, tá? Às 21h30, horário de Brasília. O jogo vai ter transmissão do SBT em TV aberta. Então vamos aí, mais um jogo no SBT, né? Espero que esse jogo seja melhor do que o outro, que o outro jogo que teve no SBT do Flamengo foi aquela final do Carioca, né? Lá atrás. Então vai ser o primeiro jogo do Flamengo na Libertadores dentro do SBT. Então, expectativa a mil, né? Esperamos que a gente consiga vencer essa partida. Bom, o Flamengo conta com muitos esfalques, porém a gente vai ter aí alguns reforços que vão poder participar, tá? Lembrando que o Flamengo poderia escrever 50 jogadores na Libertadores e o Flamengo escreveu apenas 34 atletas. Então, alguns garotos que atuaram contra o Palmeiras não vão poder atuar porque eles não estão inscritos, né? Mas a gente tem alguns reforços de alguns titulares, né? Que chegaram agora, que testaram negativo para o coronavírus, tá? Tendo em vista que eles foram o primeiro grupo, né? Que testou positivo lá no Equador ainda, logo depois da partida contra o Suquinho lá, que foi de 5x0. Eles testaram positivo, então já foram afastados. Então, esses atletas, a maioria deles já vão poder retornar, tá? Então, são eles. Bruno Henrique, Vitinho, Gabriel Noga, Isla, Mateuzinho, Diego, Michael e Felipe Luiz. Esses atletas testaram negativa por Covid e vão poder jogar essa partida, tá? Também temos o Gabigol, que está voltando de lesão, porém, ainda é dúvida se ele vai começar de titular ou banco. Muito provavelmente, ele vai ser banco por Pedro, até porque ele está em recuperação ainda, não está 100%, mas vai para jogo do mesmo jeito, até porque ele é muito faminha, né? Então, vou deixar aí também a lista de relacionados para a partida, tá? Que aí tem todos os jogadores, aí a Rascaeta, Bruno Henrique, César, Diego, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, Gerson, Guilherme Bala, o Hugo, Lincoln, enfim. Todos os jogadores estão aí na tela de vocês, que eu deixei a lista de relacionados para você conferir que o Flamengo acabou de lançar, tá? Bom, a gente vem numa sequência impressionante, né? Essas duas partidas que a gente teve aí, esses capítulos, essas batalhas, né? Primeiro lá em Guayaquil, que a gente venceu de 2x1 o Barcelona, e depois lá em São Paulo, que a gente empatou, que merecia ter ganhado, né? O palmeirense ficou pistola e foi muito, foi uma delícia ver os palmeirenses lá desesperados por ter quase perdido para a garotada, né? Até estavam pedindo fora a luxa lá, vida longa a Luxemburgo no Palmeiras. Que no próximo, depois quando o Flamengo jogar no retorno, né? Contra o Palmeiras no Maracanã, seja um sacode daqueles, né, meu parceiro? Então, os garotos fizeram uma partida muito positiva, abriram o olho, né? O Flamengo abriu o olho para a base, ó, posso contar com a base, né? Goleiro Hugo, principalmente, Guilherme Bala jogou muita bola. Os zagueiros lá, Natan e Otávio, que jogaram muito, mil vezes melhor que os dois bonecão do posto, Léo Pereira e Gustavo Henrique, mil vezes, deixa os caras no chinelo, né? Então, tendo em vista, todos esses garotos aí que eu falei para vocês, que os que eu citei pelo menos, eles estão relacionados, tá? Então, eu vou dizer para vocês qual o provável time, né? Só uma adivinhação, não é certeza, mas é o provável time que vai ter o Jordi Guerreiro para comandar, né? Tendo em vista que o Domenech Torran também está com Covid, tá? Então, o provável time do Flamengo vai ser Hugo no gol, assim eu espero, né? Tomara que o Jordi não coloque o César de novo, o Hugo, meu Deus, catou tudo, cara. Então, o provável time, Hugo no gol, Isla na lateral direita, a zaga Gabriel Noga e Natan, tá? Que foi muito bem contra o Palmeiras, Felipe Luiz na lateral esquerda, Thiago Maia e Gerson na volância, Arrascaeta no meio, tá? E aí na frente temos Bruno Henrique, Michael e Pedro. Lembrando que esses jogadores que eu falei para vocês que testaram negativo para Covid, que estão voltando, eles não participaram dos treinamentos, então vai ser por opção técnica se eles vão entrar ou não. Então, provavelmente, esses atletas, né? Felipe Luiz, Isla, devem entrar no jogo, porém devem ser substituídos ao longo da partida, porque eles não estão com a forma 100%. Então, é mais ou menos para dar uma experiência para esse time que está precisando, né? Então, o que esperar para essa partida? Eu vou até pegar o suquinho do avalho aqui para... Não vou fazer tanta propaganda até porque não me patrocina, né? Mas, enfim. O que esperar dessa partida? Cara, o Flamengo já está um pouco mais... não está mais tão desfalcado assim. E o Independente Del Valle, galera, está com oito desfalques, oito atletas infectados com Covid. Não foi revelado aqui ainda, então a gente não sabe se é alguém do time titular ou não, mas o fato é que oito jogadores do Del Valle estão com Covid, então não vão participar. Então, eles estão com oito desfalques e o Flamengo agora... A maré está voltando, né? A maré virou. Não falam a favor do time do Del Valle pegar Covid, tá? Longe disso. Eu estou falando a favor de nossos atletas voltarem a poder participar, entrar em campo. Que isso é muito importante, tá? Então, o que esperar dessa partida? Eu acho que o Flamengo vai fazer uma boa partida, vai ganhar do Del Valle. 2x0. O primeiro vai ser do Pedro, tá? E o segundo vai ser do Arrascaeta, que está deitando. Então, 2x0 o Flamengo contra o Suquinho, o Del Valle, o Hugo Neneca. Vai fechar tudo. Esses caras que vão chutar de longe. Quero ver se esses caras vão acertar aquele chute de longe que acertaram lá naquele 5x0, meu parceiro. Então, esse vai ser o placar da partida, tá? Gabarito. Então, Flamengo 2, Suquinho, Del Valle, 0. Então, depois da partida eu vou tomar o Suquinho. Comprei especialmente para a partida. Então, depois do jogo, vou fazer aqui o pós-jogo com vocês. A análise completa. E também, tomando, claro, o Suco Del Valle. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Muito obrigado a você que ficou até aqui comigo no final do vídeo. Forte abraço a todos. E até amanhã no pós-jogo. Se inscreva no canal no desafio de anamento de 500 inscritos. Beleza? Tamo junto. Saudações, Obro Negras. Tchau.